Isso é um... o pessoal que persegue ele tem que parar com isso. O senhor acha que ele está sendo perseguido? Ah, isso é arrumar chifre em cabeça de cavalo, não adianta. Por favor. É narrativas, é construir algo. Tem tanta coisa para fazer, a polícia tem tanta coisa para se preocupar. O presidente Bolsonaro, ah, porque ele passou perto de uma baleia, isso fica ruim, isso fica feio. Nós temos coisas importantes para fazer. Ele é um brasileiro querido, respeitado, onde ele vai, arrasta multidões. É um homem simples, comum, mas um brasileiro respeitado. E tem que... não vão prejudicá-lo. Ah, querem diminuir, querem... ah, vamos prender um filho, vamos prender aquilo. Tem que parar com isso.